Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor, tanto faz, eu quero é mais amor A gorda forte me pida na palma da mão, os ars se abrindo, se despedalando no chão Quem não viu e nem provou, não viveu, nunca amou Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor, ai gostoso veneno Música Ai, 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 ai